Xadrez, cravadas. Se uma peça está cravada, às vezes a única maneira de tirar proveito da cravada é atacar a peça cravada novamente. Peões são especialmente úteis para isso, porque eles valem menos do que todas as outras peças. Nessa posição, o cavalo C3 das brancas está cravado. As pretas avançam o peão da coluna D para atacar o cavalo em C3. O cavalo das brancas não pode se mover, então, esse ataque com o peão faz todo sentido. As brancas tentam um pequeno truque. Se você agora captura o cavalo das brancas com seu peão, elas vão capturar seu bispo e você não ganhará material nenhum. Tente encontrar a melhor jogada para as pretas. Esse movimento mantém seu bispo seguro, enquanto o cavalo das brancas ainda está cravado e sendo atacado. As brancas perderão ao menos dois pontos em material. As brancas têm que desistir do cavalo em C3. Não posso ver significado o cavalo de antes do risco. Obrigado.